No interior de São Paulo, o município aprovou um plano para conservar e recuperar uma das principais florestas do mundo em diversidade. O município de Paraibuna tem seu nome natural indígena, que significa rio de água escura. Com pouco mais de 18 mil habitantes, a cidade paulista tem se mobilizado para deixar suas áreas mais verdes. No fim do mês passado, um plano municipal da Mata Atlântica foi aprovado e tem como princípios orientar a restauração do bioma local. Todas as áreas que vão ser restauradas estão dentro de propriedades rurais. Então tem uma integração com a questão agrícola, com a produção agrícola e uma necessidade de regularização das propriedades para formar um banco de áreas. E a partir desse banco de áreas, a gente captar recursos e ir atrás de recursos para fomentar essa restauração, principalmente nas áreas prioritárias definidas pelo plano. É uma proposta da SOS Mata Atlântica, com o apoio da Suzana para a celulose. E aí aqui dentro a gente tem a prefeitura como um parceiro fundamental para que isso pudesse ocorrer. A Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros. É um dos biomas mais ricos em diversidades do planeta. Mas também é uma das florestas tropicais mais ameaçadas do mundo. Por isso a conservação e preservação desse bioma é fundamental. A gente tem um exemplo fresco hoje de uma tragédia muito grande em plena Mata Atlântica. Ali é Parque Estadual da Serra do Mar, um dos maiores maciços de Mata Atlântica do Brasil. Mas o que acontece? Principalmente a população mais carente, ela não encontra um lugar, às vezes, para construir. É um metro quadrado muito caro no litoral norte. Eles são expulsos, por assim dizer, da área mais nobre que está perto da praia. E são obrigados a ocupar as áreas de beira de água ou as áreas de encostas. A Mata Atlântica está inserida na realidade urbana e cabe a todos cumprir o dever de cuidar da casa comum. Tem que plantar mais árvores, tem que preservar aquela matinha que está no fundo de casa. Começa com a gente, descartando o lixo de maneira correta, não jogando lixo, às vezes, num córrego que está passando perto da nossa casa. Uma série de tarefas que nós, cidadãos, a gente tem que fazer para daí, obviamente, exigir também do próprio poder público que faça o papel dele.